E aí meus amigos, salve, salve, beleza? Saudações vintas para todos vocês, beleza? Hoje, né, eu estou fazendo um flashzinho básico do equipamento que eu desmontei aqui, né? Então, é um... É uma mecânica de tocar disco, certo? Vou botar um pouco mais de ganho nisso. Deixar claro, vamos botar muito claro. Aqui está legal, tá? Isso daqui é uma mecânica, tá? Uma mecânicazinha de tocar disco, tá? Esse é um GAR-RAR 125, ok? Do conjunto 125 da Gradiente, né? Cliente, Marco, maravilha, né? Deixou, claro, aquele 125 para fazer, né? Já foi feito, foi personalizado, está prontinho para ele pegar, né? Agora eu estou vendo a mecânica, né? Por que ele pediu para eu ver a mecânica? Porque ele estava tentando forçar a mudança de rotação, né? 33, 45, 78, e acabou quebrando, né? A alavanca. Então, prontamente, ele comprou no Mercado Livre, né? As peças desse GAR-RAR, né? E pediu para eu montar. Só que, estou vendo aqui a mecânica, a mecânica está embunçada de óleo de máquina, certo? Misturada com essa graxa de lítio, né? O que é o certo aqui, Marco? Vai dar um pouco de trabalho mexendo nessa mecânica? Com certeza, né? Depois, o problema não é desmontar, depois é montar tudo, né? Mas, de cabeça, aqui eu já desmontei, já fiz a marcação de peça, né? E não queria deixar um dia para o outro. Vou tentar falar contigo, né? Reportar o que está acontecendo. Você está vendo que está todo embunçutado de óleo. Vou ter que lavar essa mecânica para desengordurar ela, né? Aplicar, lógico, uma gráfica, grafitada, principalmente grafitada, tá? Aqui no lift, aqui é a base, a minha mesa do braço, tá? Então, esse pino aqui é o pino de lift, tá vendo? E ele deveria descer macio. Ele está descendo muito rápido. Então, ele dá aquele porradão, né? Da agulha no disco e não desce macio. Então, aqui a gente vai precisar botar um silicone especial, né? É o próprio, para fazer a descida macia, né? Ver aqui, desengordurar essa coisa, né? Acabou caindo aqui um parafuso, né? Aqui, né? Aqui faz o posicionamento, né? O posicionamento... Que está muito duro. Isso daqui é o posicionamento da alavanca, tá? O posicionamento do braço na descida. Se você... Essa descida aqui, tá? Quando você entra o lift, você diz assim... Eu quero 33, quero 45. Geralmente, 45. Os discos 45 eram de compactor, né? Então, 75, né? Perdão, 7, né? Então, 33 tem dois estágios, dependendo do modelo do toca-disco. Ou 12, ou gramatura 10, né? Então, isso é na hora da descida do automático, né? Quem faz isso é o posicionamento do braço, né? Então, o braço vai lá no automático, vai descendo. Quando ele chega lá próximo ao corte do tamanho do disco, Ele desce, né? Para tocar. Então, isso é feito manualmente. É... Automaticamente. E esse braço que eu estou mexendo, tá? Está muito duro. Isso... Ele é interligado nessa alavanca aqui de rotação. Porque você movimenta... É... 33, né? 45, 78. Mas coloca na... Na... No tamanho, né? Então, como eu disse... 33, 12 polegadas. 33, 10 polegadas. Né? É... 7... 7 polegadas para 45. Então, tem esses formatos de mídia. Então, quem faz isso é esse mecanismo aqui. Isso aqui está muito duro, tá? Mesmo que está embustado com óleo, né? Isso aqui vai estourar, né? Você vai tentar mexer na alavanca lá e vai quebrar novamente, né? Então, aqui vai ter que desmontar, né? Lubrificar. Isso com muito cuidado, né? Isso é uma coisa de louco, cara. Você vai ter que desmontar isso tudo, né? Colocar tudo num lugar. Só que... Muito duro porque a... 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 A graxa... Ela endureceu com o tempo, né? Então, você movimenta o conjunto todo. Tá vendo? É isso. Eu vou continuar vendo aqui, né? Me divertindo. Soltando... Fazendo a devida lubrificação, né? E depois eu falo contigo quanto... Vai ficar brincadeirazinha. Certo? É porque isso daqui dá mais trabalho. Isso é mais trabalho manter a mecânica... Vem aqui, checar direitinho as arruelas de pressão, retirar, desmontar... Lubrificar. Qualquer coisa eu tenho até sucata de agarrar aqui. O que dá pra tirar, o que não dá. Mas é, tá todo embusutado, tá? Eu vou precisar desmontar essa mesa aqui. Junto respectivo a subida e descida. Aqui do lift, tá descendo isso muito rápido. Isso daqui tem que descer mais lento. E tem que secar essa gordura toda, né? E deixar essa coisa mais macia. Porque tá... Tá... Tá brabo. A mesa, ela nem anda direito. Tá isso, meus amigos. Isso daqui são as primeiras impressões dessa mecânica. Toda embusutada. Vai precisar... Isso daqui é a molinha do One Skating. Ele é interligado aqui. Ele é interligado aqui. Ele tem uma comunicação aqui. Tá certo? Tem uma comunicação aqui embaixo. Fazer uma ligação aqui em cima. É isso. Vamos que vamos, meus amigos. O show não pode parar. Vou continuar aqui tentando secar o que pode ser secado. Lubrificar o que precisa ser lubrificado. Mas com óleo especial, com graxa especial. Gente, quando vocês não conhecem... Não tem conhecimento de mecânica de toca disco. Não vai tacando óleo, não. Porque fica essa nojeira aqui, ó. Aí acaba entrando óleo em lugar que não deveria ter óleo. Certo? E essa... Essa graxa aqui é geralmente graxa de mecanismo. É graxa à base de silicone. Porque é pra amortecer o movimento. Mas não prender. Mas não prender. Certo? Essa mesa. Eu tô trabalhando nessa mesa aqui. Isso daqui tá duro pra caramba. Agora não. Tá solto ó. Movimento até com a pontinha do dedo ó. Isso daqui tem que tá soltinho. O que que acontece? Isso tava preso, mas tão preso, mas tão preso. Que o cliente ao tentar trocar a rotação. Quebrou, né? Quebrou o pino. Né? Porque isso daqui tá duro demais. Isso daqui tem que funcionar igual manteiguinha. Entendeu? Isso daqui é pro cliente selecionar que tipo de formato e mídia que vai ouvir. Se é 7, 7 polegadas, 10 polegadas, 12 polegadas. E as suas respectivas rotações. 33, 45, 78. Entendeu-se? Então, tá aqui, né? Já tá lubrificadinho. Né? Desengripei a mecânica. Ela tá toda desengripada. Tá? Regulado o lift. Que o lift descia... O braço descia... Muito rápido, né? Agora vai descendo lentamente. Né? Como deve ser. Né, meus amigos? Mas é isso. Vamos que vamos. O show não pode parar. E aí, meus amigos? Salve, salve. Saudações pintas. Beleza? Estou trazendo agora o toca-disco montado. Montado. Uma limpezinha aqui na agulha com pincel. Vocês podem fazer com pincel mais fino, né? Então, colocar aqui. Ele tá no estilo clássico, tá? Com pino. Pra você colocar as mídias, né? Nele. E vamos ver aqui, certo? Então, vou ligar ele. Vou acionar o automático. Acionado. E a parte final. Ele tá rateando. Ele deveria ser um pouco mais rápido. É porque a polia tá patinando porque tá muito ressecada. Fiz uns tratamentos rápidos, né? Como uma hidratação, um silicone. Aí você faz com silicone pra deixar a borracha um pouco mais macia, né? Aí depois você usa álcool isopropílico, tira o engorduramento do próprio silicone, né? Então, e deixa rodando no sistema. Ela melhorou bastante porque nem conseguia acionar o mecanismo. E vocês viram que o mecanismo tava todo embustado de óleo, né? Não tinha essa facilidade pra eu passar o seletor de rotação. 78, 45, 33 e 12. Então, ele tá fazendo. Podemos ver aqui. 33, 45 e 78. Mas, ó. Tá bem macio. Em vista o que estava, tava duro. Certo? Tava duro. E aí o cliente forçando quebrou a chave alavanca, né? Aí ele comprou uma outra chavinha. Eu falei, antes de colocar, eu conheço esse toca-disco. Isso daqui é como se fosse uma manteiga. Você passa pra 78, com 45 ou 33. Macio. E não endurecido. Então, foi feito uma manutenção na mecânica. Foi toda desmontada, lubrificada, tá? A mesa também aqui. Tá agora choupeta, né? Toda revisada, né? Funcionando direito. O lift caindo certo. Isso me lembra choupeta. Isso me lembra choupeta. Esse disco aí merece uma limpeza. Uma água, sabão. Se tiver ultrassom também, melhor ainda. Que tira toda a estática do disco em si. Tira toda... Eu conheço até amigos, clientes que utilizam Cuba 2 ultrassom no disco. Certo? Aí tira mesmo toda a sujeira dos sucos, né? E depois você usa um bom spray limpa contato, não. Um spray silicone pra tirar, né? Pra você preservar os sucos, tá? Mas é isso. Mais um equipamento aí finalizado. Aqui na G Vintage Eletrônica. Onde o seu Vintage é a estrela principal. Eu agradeço pela visualização de todos vocês. Se você é novo aí no canal, curta e se inscreva. Pra ficar por dentro das nossas atualizações. E habilite o sininho pra ser notificado quando tiver atualização no canal. Ok, meus amigos? Muito obrigado.